Vocês pediram e nós atendemos. Esse é o kit da Brandy Lee Juvenil. Olha só cada peça linda, toda com detalhe em paetê. Olha essa peça tie-dye que tá super na moda. Uma polo masculina. Então pra você que está lá precisando de um kit juvenil, aproveitem porque temos poucos kits disponíveis. Esse é o kit da Brandy Lee. Composto por 14 peças, sendo da grade. Do tamanho 12 ao tamanho 18. É um kit de peças avulsas, todas com detalhes. As peças estão bem bonitas. Ele está mais concentrado, esse kit, em peças de menina, tá pessoal? Pode conferir algum vestido igual a este. Olha que lindinho esse vestido. Um cintinho. Isso daqui é uma peça masculina no tamanho... Olha o tamanho que bom. Tamanho 16, referente ao N. Então pra você que está precisando de um kit juvenil, aproveitem agora e adquirem já o kit da Brandy Lee. E aí olha o look.